Mães e bebezinhos participaram hoje de um mamás, o coletivo em Piracicaba, em comemoração à semana do aleitamento materno. O encontro foi no ginásio municipal de Esportes, no bairro Alto. Pelo menos 250 mães de vários bairros de Piracicaba participaram das atividades. Teve massagem, palestras, interatividade entre mamães e bebês e ainda distribuição de brindes. O levantamento da Secretaria Municipal da Saúde aponta que o índice de amamentação na cidade é considerado bom. Das crianças até o sexto mês de vida, perto de 56%. Bom índice, comparando com o índice nacional, que mostra aí até o sexto mês 45%. A gente já tem muito que trabalhar para atingir as metas que a Organização Mundial da Saúde coloca, que está na casa dos 70 até o sexto mês, mas a gente está aí no caminho para isso. Por isso a tarde foi de conscientização e os pequenos nem ligaram para tanta movimentação e mamaram à vontade. Criança de corpos, né? É bom. Não deixa a criança ficar doente. É muito bom. Dá para ver que ele se sente bem, feliz, né? E está recebendo o meu leite materno. Ah, é bom para a criança, né? A saúde. Muito importante. E o que não faltou foi mãe de primeira viagem, mas que já sabe a importância desse gesto. Ah, é importante, né? A saúde dela também. Tem que se... tem que amamentar. Mamba, bastante o dia inteiro. Se deixar ele dorme três horas certinho e acorda para amamentar. Essa relação com o bebê acontece de forma adequada e o leite humano é padrão ouro de alimentação. Eu não tenho nenhum outro alimento no mundo melhor que o leite da própria mãe para o seu filho.